Fernando Tupan, eu começo com você porque eu vou te falar uma coisa. Eu te digo isso, eu não consigo entender muita coisa, porque o vereador foi caçado de novo? O Renato Freitas, aquele que invadiu a igreja? Novamente caçado, Paulo Caetano. Em primeira sessão, hoje vai ter a segunda sessão extraordinária que vai confirmar a caçação dele. Só que, será que ele vai ser realmente caçado, Paulo Caetano? Talvez não seja caçado, talvez volte, porque o que acontece? Alguns aliados dele já estavam falando que o período do processo já ultrapassou. Não é o período que a legislação fez. Mas segundo o regimento interno da Câmara, está válido. Vamos ver o que a justiça vai falar nos próximos dias, semanas ou meses. Ou isso vai para o Tribunal Superior, o STF, Superior Tribunal Federal. Estou ainda meio acordando agora, Paulo Caetano. E isso nós temos que ver como os juízes vão lidar. Eu acredito que ele pode sim conseguir uma liminar, Paulo Caetano. Porque, eu vou te falar uma coisa, ele já conseguiu duas, já conseguiu paralisar a primeira votação. Na segunda, a suplente Ana Júlia sumiu. E ele, no dia seguinte, saiu com a liminar. A menina ficou apenas um dia como vereadora. Agora vai voltar. Vamos ver o que vai acontecer. A verdade é o seguinte, o Renato Freitas, como um manifestante que invadiu no dia 5 de fevereiro passado a Igreja do Rosário. E isso deu B.O., lógico. A maioria dos vereadores tem tendência religiosa e não admitem isso. Segui por aqui, Ângelo e Guão. É só parabenizar o prefeito Rafael Greca, amigo do Tupan, pela demonstração de força na Câmara. E por ter tirado novamente o mandato do Renato. Ai, meu Deus. Sete horas e nove minutos. Repita. É, sete e nove. Vai, Tupan. Abre o Tupan. Abre o Tupan. Abre o Tupan. Vai, Fernando. Boa. Igão, o Rafael Greca não é um ativo. Ele nunca ficou dando cacete pra valer no Rafael Greca. Quem faz esse papel é a professora Josete. Ele mais fica... É um cara de narrativa. Ele inventou uma história pra tentar se livrar. Ah, é perseguição. É racismo. Racismo nada. Ele entrou na igreja porque o padre foi reclamar do barulho durante a missa. Esse foi o problema. Eles ficaram na escadaria da igreja do Rosário fazendo barulho com carro de som, com batu. E os fiéis dentro da igreja querendo rezar e eles não deixando. Foi isso que aconteceu, Paulo Caetano. Não tem nada de racismo. Não tem nada de perseguição política. A verdade é o seguinte. Ele é um vereador que fez... Tem vários B.O. Se você abrir a ficha oficial dele, não é brincadeira. Ele chegou a acusar dois guardas municipais de racismo, Paulo Caetano. Aí foi pra justiça o que aconteceu. Um dos guardas municipais, um dos guardas, ele era casado com uma negra. Então, peraí, ó. Tá acontecendo muito aqui em Curitiba. Os negros estão chegando e falando, não, isso é racismo. Qualquer coisa, você olhou pra ele e você é racista. Não é isso. Nós estamos vivendo num momento de patrulhamento ideológico.